E aí, curiosidade, aqui é o DanRick. Sejam todos bem-vindos ao ATM10. Tô lutando com um monte de piglinzão aqui, porque um deles tem mochila, galera. E pode ser que venha umas coisas muito boas dentro daquela mochila quando dropa, hein? Será que vai dropar? Vai dropar, né, mano? Pô, o bicho tá muito forte, mano. Ele resiste muito nos ataques. E ainda bate de longe pra caramba. Tem que cuidar, hein? Senão ele vai me matar e eu tô jogando estilo hardcore. Se eu morrer, mano... Acabou, velho. Acabou. Mas, DanRick, seus corações não estão com aquele raiozinho diferente do hardcore e tal, aquele negocinho. Pô, é porque eu não botei no hardcore hardcore, mas eu tô jogando estilo hardcore. Não! Ah, tá. Sobreviveu. Então, tipo assim, se eu morrer, morri, tá ligado? Então não posso morrer. Cara, eu vou ter que usar uma magia aqui pra me salvar, velho. Vamos lá. Mortos, me ajudem! Eu acho que os mortos vão ser tudo torcidados ali, mas tudo bem, velho. Vamos ver, vamos ver. Eu não consigo bater daqui porque tá muito alto. Se eu vir pra cá, eu acho que... Não, ele não tá conseguindo bater. Boa. Pega ele, pega ele. Dá-lhe. Vai, zumbizão. Não, não me põe lá, velho. Ah! Vai morrer pra minha horda. Virei um necromante, cara. Matou? Não. O bicho continua, velho. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Dropo! Que tenha lágrima de ghast ali, galera. Que tenha. Vamos lá. Vai ter, né? Vai ter. Pega ele, pega ele. Não, droga. Não tem. F, mas pelo menos tem uma mochilinha nova. Mas peraí, Danrique, você tá com mochila, então você atualizou o modpack? Sim, galera. Então, Danrique, você perdeu o Easy Villager? Sim, galera. Perdi. Estou na atualização mais recente, então... Sim, perdemos. Mas tudo bem, porque a gente faz do estilo vanilla as coisas, né? Se precisar. O Easy Villager só dá um help mesmo. E sim, ele vai voltar pro modpack mais pra frente. Os criadores já falaram isso, né? Tá certo que eu tenho a minha mochilinha aqui, ó. Boa pra caramba já, que a gente fez no último vídeo. Mas isso aqui também pode ser que a gente use em algum sistema, alguma coisa assim, né? Enfim, eu tô aqui pra pegar mais lágrimas de ghast, como eu falei. Só que eu não tô achando os ghast, mano. Tá difícil de achar. Aí eu achei esse maluco aí, quis lutar com ele. Bom, vou deixar meus zumbis guardas aí e vamos tentar achar mais um ghast. Não é possível, velho. Não, peraí, eles vêm comigo, cara. Olha que roubado, mano. Mó legal esse spell aí. Achei, velho. Achei, achei, achei. Vem cá. Safado. Dois ainda. Dropou o quê? Dropou o cabeçalho aqui. Pera, pera, pera. Vem pra... Eu vi que dá pra botar isso na cabeça, é verdade? Eu sou um ghast agora. Tá bom, tá bom. Consegui o que eu precisava. Vamos embora pra casa. De volta aqui na nossa pirâmide, galera. Nossa base. Eu vi que eles trocaram o recipe pra poder fazer os carinhas ali, mano. Eu tava literalmente pegando lágrimas pra fazer mais desses. E agora ele tá pedindo umas coisinhas a mais aqui. O ritual mudou. Agora tem que fazer o Fatmas. E o Fatmas é muito mais caro. Porém, hoje a gente ia ter que fazer um esquema com o nosso ocultismo. Então, tudo bem. Vamos lá. Fatmas. Aqui. Olha só. Coloquei em cima do outro. Tá precisando agora do giz vermelho. Cabeça de Wither. E eu acho que é isso. É. É isso aí que precisava mais, né? Uhum. Tá, então a gente tem que conseguir isso aí de algum jeito. Mas calma. Não é tão difícil, galera. Não é tão difícil. Vamos lá. Vamos começar aqui do princípio. O giz vermelho é feito com Afrit Essence. Esse cara aqui a gente tem que sumonar. Uma criatura e lutar com ela. Daí vai dropar essa paradinha aqui. Agora precisaremos de vaquinhas. Caraca, uma cidade indígena. Olha. As tendinhas dos caras. É dos villagers? É dos villagers, ó. Oh, tem um villager diferente não, olha aí, hein? Ah, é do Aeronspells. O anjinho. E aí, priest? Nice, que legal. Oh, tem vaquinha aqui. Foi mal. Vou roubar as vaquinhas. Vou pegar aqui, cara. Três. Uma a gente já vai usar no ritual. E duas a gente vai deixar pra gente reproduzir lá perto de casa. Então, isso. Boa. Bora pra casa. Aproveitei e capturei dois de cada animal. Inclusive, tem aqui, ó. Também. Pra gente poder coletar os ovinhos. E agora a gente vai sacrificar essa vaquinha pra fazer o ritual ali. E spawnamos um bicho que ele vai ser hostil, né, galera? Então, torçam por mim. Itens postos. Vou colocar aqui agora. E ele tá aguardando aí a gente sacrificar a vaquinha, mano. Então, vamos lá. Vaquinha. Sinto muito. Pronto. Deve começar agora o ritual. Eu espero que eu esteja forte o suficiente para enfrentar essa ameaça. Tá aqui o bicho. Meu Deus, ele trouxe o Blaze. Não quebra o item. Vou matar os Blaze primeiro. Ai, 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 ai. Que bom que eu deixei aquela janela numa fuga. Caso que eu dê ruim. Ainda bem que minha casa é de areia. Não pegou fogo e nada. Desce, desce. Bora. Agora tudo já era, cara. Tudo já era. Vamos lá. O cara vai me matar ainda. Ainda bem que eu posso fugir fácil. Peguei o pixel. Peguei o pixel. Combado. Vai morrer. Já era. Aniquilado. Beleza, galera. Pegamos aqui, então, a Fritz Essence. Que é pra gente fazer o giz ali, né? Como eu falei. Então, perfeito. Até que foi fácil. Então, beleza, galerinha. Agora temos o gizinho vermelho. Bonito, né? Vermelhinho vai ficar bonito pra caramba. Só que vai faltar as Skulls, né? Tem um ritual que você pode spawnar ali uns mob que dropam as Skulls. Que é bem fácil, tá? Então, vamos por ele. Inclusive, vou ter que dar uma expandida aqui. E esse ritual que invoca bichos que dropam, cabeça de Wither Skeleton, é meio dificilzinho, galera. Não é tão fácil assim. É uma horda de mobs que vão te enfrentar. Por isso, eu pedi ajuda. Opa, tudo bem, Taquinho? Opa, tudo bem? Vim matar esses bichos aqui que é muito bicho. Vou descer o sarrafo. Não, então. A sua ajuda é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu só pegar aqui. Precisa botar Skull aqui pra poder invocar. Cadê minhas armaduras? Armadura? É. Então, é que assim, ó. Esse ritual, ele precisa que a gente mate um villager. Ou um player. Muito obrigado, Taquinho, pela sua ajuda. Bora, galera. Foi mal. Tadido, cara. Aí, começou, galera. Começou. Ih, rapaz. Veio um só? Ah, eu acho que era muito mais, mano. Tá de boa. Vamos ver. Vamos matar aqui. Dropa, dropa a cabeça, dropa a cabeça. Eu acho que o Taquinho vai ter que vir aqui de novo. Ô, dropou, dropou. E ele ainda pegou. Pera, dropou bastante. Não, tá de boa, tá de boa. Não vou precisar matar o Taquinho de novo, não. Agora sim. Tem três caras trabalhando aqui. Mas eu vou botar quatro. Beleza. O último tá sendo invocado lá embaixo. E agora a gente vai mexer com as lâmpadas do ocultismo. Por quê? Com a lâmpada a gente consegue gerar minérios do ar, galera. Olha só que coisa legal, né? Assim a gente vai ter todos os minérios. Inclusive esmeralda, né? Que a gente não tá tendo produção ainda. Redstone, né? Que também tá meio raro porque eu tô gastando tudo. Enfim. Produção 100% automática e sustentável. Eu sei que as lâmpadas, elas quebram, né? Elas têm uma durabilidade e uma hora elas quebram. Mas a gente vai fazer um esquema que vai regenerar elas. Então a gente sempre vai usar as mesmas lâmpadas. Inclusive tem várias lâmpadas de vários níveis. E os níveis mais altos são muito complicados. A gente não vai conseguir fazer hoje. Mas vamos deixar três básicas já minerando pra nós que já vai ser bom pra caramba. Pra esse comecinho aqui, então. Então a gente vai ter que fazer esse ritual aqui. A gente vai precisar de picaretas de Iezinho. E esses itens aqui. Bem tranquilo. Vamos lá. Então com os itens em mão, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. E a picareta. E agora o livrinho. Top. Agora é só esperar. Dica. Se tem partícula roxa, é que tá funcionando, tá, galera? Então o ritualzinho tá certinho. Mano! Eu tirei um item da fornalha que lá me deu a XP que tava acumulada nela. Foi pra 118 níveis. Caraca, isso aqui virou uma forma de XP. Eu nem sabia. Zica. Zica pra caramba. Agora vamos fazer o ritual nível 2. Com esses itens que estão aí. E a lâmpada do nível 1, né? Então taca ali. Agora tem que esperar. Fazer de novo, né? Porque demora, galera. Demora. Os rituais foram concluídos. Temos 3 Ore Miner Gin. Nível 2, né? E agora a gente vai usar isso aqui na bigorna. Porque a gente tem que encantar isso aí com o inquebrável, né? Assim vai durar mais tempo na máquina que ela estiver minerando. Encantado. E agora a gente vai fazer o Dimensional Mineshaft. Que é com esse ritualzinho aqui, rapaziada. Vai ter que ter bloco de Iezion. Eu acho que eu vou ter que ir lá pegar mais Iezion. Aí tem que ter Other Stone. Vai ter que ter ouro. E o Spirit é Tunnel. Tudo bem fácil. Tranquilinho, né? De fazer. Livrinho também de Gin. Ok. É, eu vou ter que pegar Iezion. Só ficou 7 aqui. Acabou. Acabou pra mim. Bora pegar nossos equipamentos aqui então. De mineração de Iezion. Lembrando, galera, que o Veimine não pega nisso aqui, né? Então você pode ir quebrando em volta com o Veimine com segurança, tá? Então conseguimos mais um bloquinho aqui. Bora continuar. Pronto. Iezion catado, galera. Tamo com tudo aí fazendo já a Mineshaft. Top. Esse é o primeiro de 3. Pronto. Fez aqui. Legal, galera. Deixa eu mostrar como é que funciona essa parada. Vou botar aqui no ladinho do taquinho aqui, tá? Vamos tacar aqui. E agora tem um progresso aqui. Quando concluir essa barrinha vai vir um minério. Um minério do além. De outra dimensão, né? Uma dimensão de mineração aí. Tcharam! Veio Glowstone, ó. Hum, Glowstone, tá? Conforme o nível que tu vai aumentando disso aqui, você pega minérios mais raros, tá? E como a gente tá recém com o nível do Gin, ele não vai conseguir pegar, por exemplo, Iezion, né? Que é do próprio mod. Ó, dessa vez veio Platina. E assim vai. Não é muito rápido, também não é muito lento, né? O nível mais alto também é mais rápido essa barrinha, então é legal, tá? Mas por enquanto, ó, tá funcionando e tá gastando a durabilidade. Agora a gente vai fazer um esquema. Pra quando isso aqui tiver com uma durabilidade baixa, ele se restaure e volte pra cá. Silver. Boa. Enquanto eu fazia os outros dois aqui, a gente deixou minerando, né? E olha só o que que já pegou aqui, galera. Esses minérios todos aí, ó. Do Vanilla, do Nether também. Mano, perfeito, véi. Três desse minerando vai dar um bom abastecimento de minérios aí pra nossa base, certo? Certo, beleza. Mas como eu disse, tá quebrando isso aqui. Gastou 12 de durabilidade. Temos que consertar. O mod que faz isso é o Evil Craft. E tudo começa com uma maçã. E a maçã que eu tava falando que a gente vai precisar fazer é a Darkened Apple, que é feita com a Dark Gem. Não deve ser muito saudável isso aí, porque imagina comer uma gema. Opa! Opa, o Taquinho, tudo bem? Opa, tudo bem? Desculpa por mais cedo, viu? É... Você deve tá com fome. Eu não. Tá com pouca vida aí, né? Você não quer um lanchinho, não? Eu quero sim. Toma aqui, então. Será que é boa? Eu acho que é, hein? Ai, ai, ai. F. Pronto, galera. Conseguimos o nosso manual das artes do mal. Obrigado, Taquinho. Ele era tão jovem, galera. Bom, galera, tamo aqui, ó. Esse livro informa tudo que você precisa saber sobre o Evil Craft. Porém, ele é escrito de uma forma menos objetiva, porque ela tem mais lore, né? É como se fosse o registro de alguém que está aprendendo sobre as artes do mal aí. E aí começou a botar aqui, né? Separadinho. E aí eu tô lendo o registro desse cara. Eu vou ir direto e reto no artefato que a gente precisa pra reparar isso aqui. Mas eu vou precisar de sangue. Muito sangue. Vamos craftar um Blood Extractor. Esse cara aqui, ó. Show. Ele tem cinco baldes ali dentro dele, mas a gente pode fazer mais. E depois juntar, assim, ó, na crafting. E aí a gente vai ter um supply maior, né? Agora tem 25, porque aqui tem 5, né? Então, fechou. 25 tá bom, tá bom. Agora a gente vai ter que matar algumas criaturas, qualquer uma delas que sejam, pra gente conseguir abastecer isso aqui de sangue. Desde que isso aqui esteja no seu inventário, funciona. Vamos matar esse Piglin aqui. Ver quanto é que enche. Deixa eu ver aqui. Encheu 360 mini baldes. Muito pouco. Tinha muito pouco sangue nesse cara. Vamos tentar alguma coisa mais grande. Talvez um Hoglin. Ó, Wither Skeleton. Dei uma espadada lá, tirei dano. De novo. Será que tem sangue nesse bicho? Tem! E pior que tinha bastante, velho. Como assim? Não tem muita lógica esse sistema aí, não. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui, que aqui no Nether tem bastante criatura pra matar. Voltei aqui pra casa, galera. E já estamos com a agulha cheia de sangue. Ou seja, 25 baldes. Acho que é o suficiente pro que a gente quer. Então, agora a gente vai clicar assim, ó. Ai! Peguei mais sangue aqui. Clica pra botar ou clica pra tirar. É assim que funciona. Vou deixar aqui uma piscininha de sangue perfeitinha. Pronto. Agora podemos nos banhar no sangue dos nossos inimigos. Nossa, que... Calma aí, Dan. Calma aí. Tá, agora o que a gente tem que fazer? Vamos pegar a Dark Gem aqui que a gente tem. E a gente pode dropar uma aqui, ó. Aí ela absorve e vira uma gema diferente. Ela absorve um total de 5 blocos de sangue, né? Ou 5 baldes. E se você deixar muito tempo o sangue assim, ele vai coagular, né? Ele vai virar o Hardened Blood. Aí você pode pegar aqui. Vou pegar o Tox Suave, no meu caso. E vou levar numa fornalha isso aqui pra ele transformar em Shard. Taca ali. Feito. Shardzinho na mão. Esse Shard, junto com essa joia, consegue fazer um material de craft que usa pra muita coisa, galera. Então põe assim, põe assim e tá feito. Blood Infused Core. Pro artefato que a gente precisa, eu já consigo fazer. Que no caso é esse baúzinho aqui, ó. Então é só botar madeira em volta do Blood Infused Core. E temos aí o Blood Chest. Esse cara vai reparar tudo que a gente colocar dentro dele. Entretanto, ele vai gastar sangue, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, e abastecê-lo com sangue. Mas eu vou fazer um jeito um pouquinho melhor aí pra gente conseguir mais sangue. Sem precisar ficar matando o mob, que nem eu fiz, tá? Como eu já peguei um pouco mais aqui, e eu fiz já mais um. Eu tenho que pegar mais um desse bloco aqui. Fazer um outro daquele material. E faremos um Infuser. Esse Infuser consegue transformar materiais em outros. Inclusive, uma árvore morta numa árvore morta viva. E aí agora, vamos pegar aqui, ó. Como eu disse, Dead Bush. Uma árvore morta. Uma sapling morta, na verdade, né? Vamos tacar ali. E agora a gente vai botar sangue. Eu posso botar sangue desse jeito aqui. Não vou botar tudo. E agora temos... A sapling morta viva. Será que uma árvore morta viva aceita, Bonimil? Já aceita sim, pô. Nossa, demorou, hein? Tá, beleza. Aqui a gente tá vendo que ela é bem diferente. Ela é sangrenta, olha só. Nossa, velho. Tá, aí é o seguinte. Tem duas formas de farmar com essa árvore. A gente pode botar um altar que consome esse sanguezinho que tá aqui, ó. Ou então a gente pode derrubar a árvore e usar os materiais dela pra pegar sangue dela mesmo. Tipo, espremer ela pra virar um suco. Hum, vamos testar aqui. Temos aqui o pedestal. Esse pega as pocinhas de sangue, né? Ele é bem baratinho de fazer. É só dark jam, né? Que você consegue com o minério dele, né? Que no caso a gente já tem um monte por causa da mineradora aí. E eu também peguei um monte nos primeiros vídeos. Então não é difícil de achar não, tá? Vou botar aqui. Vou botar ele perto. Deixa eu ver uma olhada. Ó, consumiu lá. Consumiu ali. E tá juntando ali, ó. Tá vendo? Ele tem 52 milibalds. E ele tem um alcance de 2 apenas, né? Então a gente teria que colocar vários desse cara. Ele aceita pipe também pra poder puxar. Mas eu não sei se assim é o melhor jeito de farmar não, galera. Se a gente colocar aqui no Mechanical Squeezer do Integrated Dynamics, a gente consegue espremer as folhas pra conseguir 50 milibalds mais um Hardener Shard, tá? Ou então a log a gente consegue ali 100 milibalds também, né? Bom, atualmente tá bem difícil de fazer uma farm de madeira no ATM. Porque não tem os mods básicos que fazem isso, né? Não tem Botanipods, não tem Create, não tem o Industrial também. Mano, não tem praticamente mod nenhum. Então eu acho que é melhor a gente farmar do jeito que eu tô farmando aqui agora. Com esses pedestais aqui. Só vamos organizar um pouco melhor. Porque se vocês notaram, esse sangue tá saindo daqui, né? Então a gente não precisa teoricamente da árvore. A gente precisa disso aqui. A minha ideia era essa, galera. Botar um monte de folha assim, pingando e os caras aqui embaixo pegando, né? Mas eles não tão pegando mais, tá? Então não deu certo. Eu vou botar realmente árvores aqui dentro desse lugar. E aí cresce as árvores aí, pinga normal, como a gente viu já. E aí vai funcionar. Eu só ia fazer assim pra economizar material, né? Mas se não deu, paciência. Tudo bem. Cara, não deu certo de novo por causa de um bug aqui, ó. Opa, tão vendo a poça aqui? É. Então, por que que não tá caindo no chão? Eu não sei, velho. Olha aqui. Não faz sentido isso aí, não? Será que se eu botar as folhas mais pra baixo, ele sangra no chão certinho? Eu botei elas mais altas, né? Hum. Cara, pra gente conseguir fazer a farm, mano, a gente vai ter que contornar esse bugzinho aí. A gente já traçou uma estratégia. Mas a gente precisa de mais sangue, porque eu gastei muito sangue pra fazer essas seplings aqui, né? E, querendo ou não, como eu mostrei pra vocês, as folhas e as madeiras podem ser transformadas em sangue novamente, com o Integrated. Então, a gente vai fazer um esqueminha básico aqui, botar um Dry Basin aqui e um Squeezer aqui do outro lado. Vou colocar um Hopper aqui pra poder colocar o item dentro do Squeezer de uma forma automática. E vou botar as madeiras de Merrill que eu já tenho aqui. Ele vai vir ali, aí você vai vir aqui e vai ficar pisando em cima assim, ó. Até afundar o máximo possível. Uma vez que afundou, vocês viram ali que fez um balde, tá vendo? Então, a gente vai pegar agora um botão. Clicar aqui, ele vai inserir de novo e ele ainda continua um balde. Porque provavelmente tá virado errado aqui, ó, tão vendo? Que a boquinha deveria tá virada pro Basin. Então, deixa eu ver, do outro lado também tem. Eu vou botar o Basin ali só pra poder encaixar. Pronto, aí vem direto pra cá. Agora tem que esperar isso aqui se solidificar, porque a gente vai fazer o Squeezer, que não precisa ficar pulando. Ele é um Squeezer elétrico e ele rende mais também. Só que aí, a gente precisa desse material aqui primeiro, né? Então, essa parte é necessária. Aí, galera, pronto! Tá amassando aí toda aquela madeira e transformando em sangue, como eu falei. Dá pra botar as folhas também, né? E vai gerar aquele Shard, esse aqui, ó. Então, GG. Tá aí o sisteminha. Por enquanto, né? Vai ficar aqui. Resolvemos o problema. Na verdade, mais ou menos. Olha só. Daqui a pouco, isso aqui vai sumir. Ó, aqui também. Porque as árvores estão mais baixas agora e a gente colocou os caras um pouco mais altos aqui, ó. O pedestal, né? Então, eles estão absorvendo o sangue tudo aí das árvores. Vamos deixar assim mesmo. Eu limitei aqui a altura da árvore pra ela não crescer tão alta, né? Então, nos ajudou bastante essa parte aqui. Então, quebrar aqui. Show de bola. Agora, a gente pode tocar aquele cabo que tá enchendo de sangue pra um tanque. Eu vou usar o DIN novamente. DIN Storage. É como se fosse um Undertank, né? Só que sem gastar corante. Então, vamos fazer dois desse aqui. Agora, vamos puxar o Pipe pro DIN. Tá armazenando sangue pra caramba aqui. E aí, também vai armazenar ali no Blood Infuser. Quando a gente quiser usar, ele vai tá aqui em cima. Bom, esse DIN vai levar sangue lá pra parte de baixo, onde a gente vai multiplicar os minérios. Que nem vai ser onde eu botei lá, não, né? Mas calma, eu ainda nem mostrei como é que faz pra reparar. É verdade, galerinha. E aqui, galerinha, está o sistema que vai fazer o reparo automático das lâmpadas quando ela sofrer um certo dano. Que a gente vai definir agora tudo pelas tags. Não é tão complicado seguir o passo a passo. Vamos pensar assim, ó. Esse cara só consegue aceitar entrar ou sair lâmpada pela parte de cima. Então, eu tenho que usar dois sistemas aqui pra poder fazer isso. O Pipes e o Laser.io, tá? O Pipes vai conseguir extrair porque a gente consegue definir qual é a tag que a gente quer que ele tire o item, né? Direitinho com o dano. E o Laser.io, o upgrade dele, tá crashando o Modpack. Então, não dá. Ele, teoricamente, tem essa função, mas não tá podendo ser usada nesse momento. Então, vai sair pelo Pipe, vai entrar aqui dentro, vai reparar o item. Tipo, assim, ó. Pega esse machado pra vocês verem aqui, ó. Olha a durabilidade dele aumentando. Tá gastando sangue, né? E a durabilidade tá, ó, subindo. Tá? É isso que vai acontecer com as lâmpadas quando elas tomarem dano, né? Vai chegar aqui e vai reparar. Uma vez que ele tenha reparado, ele vai ser extraído pelo Laser.io. Porque aí não precisa da tag, né? É só botar ali que ela tem que estar inteirinha. Ele vai conseguir extrair e aí vai mandar de volta pro seu lugar. Basicamente é isso. Essa é a lógica. Como fazemos isso? Bom, vamos lá. Esse aqui vai receber um upgrade de diamante. A gente vai colocar a primeira lâmpada ali. E essa configuração tem que ser feita cada uma das casas com a sua lâmpada. Porque cada uma delas tem um nome diferente ali, ó. Tá vendo? E isso importa. É o nome do bichinho que mora ali dentro da lâmpada, né? Então eu vou tacar aqui. Vou botar editar aqui. Vou colar aqui no nbtdata esse código. E isso significa que quando ele tomar 2 de dano, ou seja, perder 2 de durabilidade, ele vai conseguir ser extraído daqui, tá? Se a gente aumentar aqui, por exemplo, pra 30, vocês podem ver que a barrinha baixa ali, tá vendo? 50, baixa mais ainda. Como essa lâmpada tem 400, eu vou botar aqui pelo 350. Então, quando chegar a 350 de durabilidade, ele vai tirar pra ir lá pro conserto. Top. Vamos deixar assim, ó. No match only provided tags, tá? Que é... Ele vai olhar apenas essa tag aqui, desse item, né? Então vamos lá. Submit. Pronto. Tá ali a tag salva. Tá bom. Aí ele vai entrar lá pra cima. Show de bola. Agora vamos pro laser aí. Eu vou fazer o trabalho ao contrário. Então a gente vai clicar aqui. Vai pegar... E aqui a gente vai colocar a lâmpada reparadinha 100%, tá? Então eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou reparar ela aqui rapidinho. Ficou em 100%. Agora a gente vai vir aqui atrás, no mesmo lugar. Vai colocar nesse filtro aqui. Aqui tem um basic filter, tá? E aqui tem o match data, ok? Detalhe. Ele tá com o sneak mode ativado, porque esse baú aqui só consegue extrair item pela parte de baixo. Só que ali tá ocupado pelo pipe, né? Então ele meio que finge que é o pipe e pega o item igual, tá? Mais ou menos essa é a ideia. Então, sneak mode ativado na parte de baixo. Tá com o filtrinho aqui também. E se vocês estão se perdendo no LaserIO, tem um tutorial completo no canal aí já ensinando tudinho sobre o LaserIO. Todas essas partes que eu tô passando rapidinho aqui, vocês podem aprender lá e muito mais coisa, tá? Mas enfim, botamos o filtro. Então, quando tiver essa primeira lâmpada cheia, ele vai sair, né? Como saiu agora e voltou pra cá pra poder trabalhar. Primeiro o filtro tá completo. Vamos para o segundo, que é basicamente a mesma coisa. Vamos colocar essa lâmpada aqui, que agora vai ser o ALT. Vamos editar aqui a NBT. Colocar de novo aqui, né? 350. Submit. Prontinho. Vamos botar o ALT ali pra curar um pouquinho. Curou. Agora a gente coloca ali. Clica. Põe o ALT também. E GG. Já dá pra botar o ALT aqui trabalhando, que ele já vai estar certinho. Tá. Agora o último é a mesma coisa. Eu nem vou mostrar, né? Vocês já entenderam. Prontinho, galera. Agora sim que os hoppers estão aqui. Entra pra cá, mas tem um pipe levando lá pro sistema lá do Applied. Então já tá entrando direitinho. Daqui a pouco mais vai estar sendo postos os blocos aqui e aqueles caras ali multiplicando. Que inclusive eu fechei eles aqui, que eles estavam brigando muito, empurrando um ou outro e tal. Eles estavam tentando pegar o minério daqui. Então tá aí eles direitinho multiplicando nossos minérios. Detalhe também é que a gente tá usando o Dimensional Tank pra poder trazer o sangue pra cá. Então eu vou botar aqui no meio pra ficar centralizado. Já recebeu bastante sangue lá na nossa farm lá de cima. Eu vou clicar aqui pra eu botar pra ele botar Auto Eject. Ou seja, ele vai abastecer aqui também, ó. Então tá 100% concluído. Ah, galera. Tem que configurar também a inserção do Laser IO que eu não botei. Tem que botar aqui, ó. Esse aqui é aqui. Então tá certinho, ó. Botei agora. Esse do meio aqui eu esqueci, hein. Deixa eu pegar essa lâmpada aqui. Conserta ela pra ela poder ser posta nesse filtro aqui agora. Pronto. Agora sim. Veio. Cara, isso aqui é um sonho, mano. Minério à toa, assim, chegando na tua base adoidada. Perfeito, né, mano? Se vocês forem usar esse sistema aí, me avisa. Me avisa aí nos comentários, beleza? Se vocês gostaram do vídeo de hoje de ATM, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. E bora acompanhar o ATM 10 aí. A base tá ficando cada vez mais sofisticada. E em breve irei começar a decorar, sim, as salinhas bonitinhas, né? Com novos materiais aí que estão entrando nos novos mods que estão chegando, tá? Mas, por enquanto, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e bora acompanhar aí o ATM, né? Como eu falei. Um abraço. Fui!